Estamos ao vivo! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Boa noite a todos! Nós aqui de novo, na nossa live de terça-feira, né? Toda terça-feira agora vamos estar aqui com a nossa live, lembra disso. Estamos fazendo isso há nove horas da noite. Se vocês ainda não estão com compromisso na agenda, coloquem aí, porque toda terça, nove horas, a gente está aqui. Inclusive, vou deixar um suspense, suspense, hein, pai? Semana que vem teremos um super convidado por aqui, tá? Mas eu vou deixar vocês curiosas, vocês fiquem acompanhando os stories aqui do YouTube e do Instagram pra saber quem é. É gente da área, vai, vou dar uma dica, né? Pra gente da área, de automóvel, vocês podem até ir chutando, ver quem que é, né? Vamos ver quem que acerta. Boa! Boa! Manda aí quem já está por aqui, manda aí nos comentários quem vocês acham que é o nosso convidado da live de semana que vem. Um cara bem famoso. Olhando aqui. É um cara que, quem gosta de carro, costuma acompanhar, hein? O que entende muito disso. Ó, o pessoal está chegando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, vamos começar, gente. Seguinte, vocês viram aí o título. Novidades da Jeep. Recebi muita mensagem que eu pergunto falando, ah, vocês vão fazer um vídeo, vão falar sobre o novo Compass, sobre a central, sobre o motor. Enfim. É, a Jeep nesses 80 anos, ela comemorou 80 anos ontem, né? É. Isso é bem legal. Exatamente. E ela veio com um monte de novidades. É, na verdade, ela veio... Você estragou uma introdução toda. É verdade. Eu aqui com uma introdução toda pensada. Mas, no domingo foi o dia do 4x4, né? Que eles, claro, chamaram de Jeep Day. E eu fiz dois vídeos, saíram dois vídeos aqui domingo, quem não viu, um com curiosidades do dia do jipeiro, né? E eu tô falando de onde vem o nome Jeep, Jeep Jeep, não a marca, tá? Por que que é o dia do jipeiro, o dia do off-road. E depois fizemos o teste, levamos vocês pra fazer uma trilha com a gente, bem legal, com o Hangler, né, pai? De Rubicon. Exatamente. Só que quando era domingo, a Jeep não ia fazer o lançamento no domingo, né? Então eles deixaram tudo pro dia 5 e ontem eles fizeram, na verdade, falaram sobre várias novidades da marca e a gente veio aqui contar pra vocês sobre essas novidades. Já tem matérias lá no site, quem tá aí antenado já tá tendo ideia do que tá acontecendo, né? Mas a gente veio aqui contar pra vocês. Ó, peraí, antes de chamar o primeiro assunto, há o Paulo Andrade aqui falando justamente existe Jeep e Jeep. Tem a marca e tem o Jeep, né? Coisas diferentes, muito bem. Jeep é, eu vou, sabe, tem uma coisa muito engraçada que eu costumo falar, o Jeep, né, que é o a marca, né, Jeep, acabou virilizando, né, que fala? Viralizando. Viralizando. Há muito tempo, como sinônimo de Jeep. O Jeep é como se fosse gilete, né, de barbear. Gilete é uma marca. Aí todo mundo conhece como gilete. Ah, me dá uma gilete da... Sei lá, da Colinos. Sei lá. Mas o gilete sempre foi uma marca. E Jeep é uma marca, né? Só que acabou ficando como nome pra todo veículo com tração 4x4, com essas características de Jeep, né? Do Jeep, que ficou como Jeep. Exatamente. Ó, vamos só fazer um print aqui pra eu fazer a capa depois e a gente começa. Pré, deixa eu arrumar o cabelo, né? O meu também. Maquiagem tá boa? A sua eu não sei, mas a minha tá bem feita. Foi eu que fiz. É, legal. Vou usar uma pose mais. Isso, também vou fazer pose. Braço cruzado. Pronto, então vamos lá. Vamos começar. Ó, a gente vai falar primeiro aquele esqueminha, você já sabe. Vamos falando primeiro as... Falando um pouco de tudo e depois a gente passa pras perguntas, a gente já viu muitas perguntas também, então vamos passar um... Dar uma geral e depois vamos pras perguntas mais específicas que aí provavelmente a gente já vai respondendo algumas ao longo aí. Então vamos começar falando do Novo Compass, que eu acho que eu... Pelo menos o que a gente recebeu foi o que mais perguntaram. É verdade. Do Novo Compass, que eles já revelaram, mas que só chega em maio, só chega mês que vem. E a pré-venda já tá aberta, não é? A pré-venda da versão 80 anos. Que a gente vai falar dessas versões mais pra frente. Ela já abriu a pré-venda, são mil unidades que estão aí disponíveis pra pré-venda. Quem quiser fazer essa compra, quer dizer, pode fazer a... Porque o carro só vai ser lançado em maio, o Compass. Mesmo esse Compass 80 anos, que é uma versão comemorativa, que ele só vai estar em maio quando vai ser feito o lançamento oficial do carro. Ontem eles apresentaram essa versão e acabaram mostrando bastante do automóvel. E tem uma grande novidade, né? Que é o novo motor. Mas esse carro, ele já tá disponível pra pré-venda e tem que dar três mil reais de sinal, né? Pra você ter. São mil unidades e provavelmente... E depois dessas primeiras mil unidades, a versão 80 anos, ela vai permanecer... Isso de todos os modelos da Jeep que são vendidos aqui, eles fizeram uma edição especial chamada 80 anos. E esses carros vão estar sendo vendidos durante 2022 inteiro. 2021 inteiro. É, não vai ser uma edição... Já como modelo 2022. É porque... Só pra não confundir, porque não é aquelas edições especiais que tem um número X de unidades. Quem quiser comprar vai ter disponível em 2021. Exato. Basicamente, o que eles têm? Os carros são todos pretos, tem detalhes em grafite externos, na grade, nas rodas, os espelhos retrovisores, o rack no teto, tudo em grafite. Você tá falando da edição 80 anos. Da edição 80 anos, que isso é válido pro Compass, pro Renegade, pro Hangler, pro Jeep Hangler e pro Cherokee. Inclusive, teve alguém que perguntou, não lembro o nome, se o Hangler 80 anos vai ser vendido aqui. Sim, vai ser vendido aqui também. É uma das edições especiais. São os quatro modelos Jeep que tem no nosso mercado. E internamente, ele tem os logotipos lá comemorativos, 80 anos, no porta-copos, se não me engano. Os bancos têm uma costura especial. Enfim, tem algumas... são alguns detalhes. Deixa eu ver onde é que eles falam. Estou aí mostrando o vídeo pra vocês do Renegade, do Renegade 80 anos, que mostra algumas coisas. E são detalhes, gente. É a costura, tem um emblemazinho que mostra... Identifica a versão 80 anos. Não é nada mirabolante, não. Mas vamos falar do Compass. Pera aí, você mudou a ordem que agora eu estou mostrando 80 anos. com os detalhes. Agora você está mostrando o Renegade com os detalhes. Exato. Olha, está vendo? Tem os emblemas, tem alguns detalhes em grafite. Aqui eles estão mostrando o Renegade como um todo, mas estão mostrando esses detalhes também do 80 anos. É porque a versão 80 anos do Renegade tem várias cores. O emblema. Não é só preto, não é porque tem os detalhes em grafite, que é só preto, mas não é. Tem outras cores. Aí vocês viram aí. Agora vamos lá. Então, do Compass. Então, o Compass, a versão do modelo 2022, ele vai ter uma grade nova, novos faróis em LED, possivelmente em full LED. Eles não abriram muitas informações. Desculpa te interromper. Esse que vocês estão vendo, gente, é a versão 80 anos, 80 anos. Mas também é o novo Compass. Exato. Entendeu? Exato. Então, como eu estava falando, tem nova grade, os faróis em LED, novo para-choque, rodas, claro, sempre tem rodas. Roda é a coisa mais fácil de fazer um desenho novo. e na traseira, o para-choque também é novo. Teve alguns detalhes novos. Internamente, ele tem muita modificação. Ele foi todo redesenhado, principalmente o painel. O painel é todo novo. Ficou bem mais bonito. Ficou mais elegante. Ficou mais importante também é novo. E tem uma nova central multimídia de 10,1 polegadas, tipo flutuante, que é muito bacana, bem legal. A grande novidade dele mesmo, do Compass, vai ser o novo motor 1.3 turbo. E eles disseram que vai ter o nome de T4 270. Não, é T270. Deixa eu ver. Como é que é o nome dele certo? É T270. É T270. É o turbo flex T270. 270 é o torque dele. São 270 Nm. Então, eles colocaram lá. T de turbo, 270 Nm. Agora, sabe quanto ele tem de potência? Esse motor 1.3 de 4 cilindros turbo tem 180 cavalos com gasolina e 185 com etanol. Ele é mais potente do que a versão 1.3 T4, que é vendida na Europa e nos Estados Unidos. Lá, ele só tem 180 cavalos. Se bem que lá, eles têm duas versões desse motor, uma com 150 e outra com 180 cavalos. Aqui, nós só vamos ter a de 180 cavalos, certo? Que vai equipar o Compass. O Compass também vai deixar de ter o motor 2.0 flex. Ele só vai ter esse motor, o 1.3 turbo de 185 cavalos, né? Que é flex. E o motor diesel. E vamos lembrar que houveram várias especulações de qual carro estrear o motor turbo da Fiat e chegou aí, finalmente, em homenagem ao Jeep Day, o Compass está estreando os esperados motores turbo da Fiat. Exatamente. Um dos diferenciais dele, essa tela também, o interior também foi todo modificado, né? Desenho de bancos, laterais das portas. É tudo novo. E outra coisa que é nova, como eu já tinha falado, a central multimídia de 10,1 polegadas. Aqui também tem aquele sistema novo deles, né? A plataforma chamada... Adventure Intelligence. É uma plataforma criada por eles, tem várias novidades, é um negócio muito bacana e que nós vamos falar mais para frente dela. Ela tem várias funções, é um negócio muito legal para deixar o carro mais conectado ainda. Outra novidade dessa nova central multimídia, que também o Renegade tem essa central multimídia, só que não tão grande, é de 8 polegadas. Acho que é 8,1 também. 8 e alguma coisa. É, 8 e alguma coisa, central multimídia do Renegade. Eu vejo aqui, depois eu confirmo com vocês. E ela tem as mesmas funções. E a outra grande novidade é que não precisa mais de cabo. Então, você pode... A transmissão entre o seu celular e a central multimídia é feita via o wireless. É, tanto para Android Auto, quanto Apple CarPlay, que a gente já tinha visto na nova estrada. Exato. Só que no Renegade, eu não sei, eu não prestei atenção, não lembro agora, se vai ter o carregamento de celular sem fio. Eu acho que tem. No Compass tem. Por quê? Na estrada foi um defeito que a gente até apontou no vídeo, que não adianta você fazer a conexão sem fio, se consome muito a bateria, e se você vai ter que ter o fio para carregar o telefone. Faz sentido. Se você tiver o carregador sem fio, fica tudo sem fio. Fica maravilhoso. Exato. Agora, eu falo uma coisa importante que o Tomás está perguntando é que é o preço, vocês já divulgaram o preço do Compass. Desse Compass, sim. Ele está... Quer ver? Vou te falar o valor... 163, eu acho. 166, né? Eu acho que é o 163. 163, séries especiais, ganchinho, não tinha compas. Está aqui. Ele tem o preço de 162,990. 163. É, 163, é verdade. Uma coisa engraçada, hoje, na Itália, foi lançado o... Esse mesmo, o Tip Compass, foi lançado hoje lá na Europa, na Itália. Exato. E ele... Externamente, ele é igual. A única diferença que eles têm lá, eles têm um motor de 180 cavalos, não de 185, como o nosso. Quer dizer, o nosso é de 180 e 185. Lá eles não têm motor flex. Outra diferença é que eles têm a versão 4E, a versão híbrida, que acaba sendo com esse motor de 180 cavalos turbo, mais o motor elétrico, ele vira um 4x4, que essa versão também deve chegar no Brasil no fim do ano. Uma coisa diferente que eu vi lá hoje é que o nosso continua com o painel, que é meio digital e meio... O painel que eu falo é o quadro de instrumentos. E lá, o que eles mostraram, o painel é todo digital. Igual do Volkswagen, né? Igual do Volkswagen, da Audi, que você tem o quadro de instrumentos todo digital e configurável. Pode ser até que seja uma surpresa no lançamento do Compass. Eles não abriram, eles falaram, olha, tem muito mais coisas. Pode ser que essa seja uma das surpresas que venham. Inclusive, o Rodrigo Supranzec, que está falando aqui, comprou na pré-ver do Compass, 80 anos, meio no escuro, porque vários itens ainda não foram divulgados. Está perguntando, será que eu fiz um bom negócio? Eu acho que sim. Quer dizer, porque, olha... Você gosta do carro também? Acho que ele evoluiu bastante. É um pequeno detalhe, você ter o quadro de instrumentos todo digital ou não. Eu acho que não. Eu acho que na versão 80 anos, não, porque ele é baseado na versão longitude, que não é a topo de linha. Pode ser que na versão topo de linha do Compass tenha esse quadro de instrumentos todo digital. O câmbio vai ser o automático de seis marchas, que todo mundo já conhece, das versões flex atuais. Certo? Não tem novidades. Eu brinquei durante a apresentação lá, perguntei, escuta, não vai ter uma versão com motor flex, tração 4x4? É, tem gente perguntando, se vai ter o resultado. É, exato. Porque eu acho que é uma versão que seria bem legal. Parece que a Jeep, ela fez uma série limitada com o motor 2.0 e tração 4x4. Mas parece que não vendeu muito bem, coisa e tal, e eles desistiram. Eu acho que com esse novo motor, de 185 cavalos, quer dizer, uma tração 4x4, deixaria o carro bem mais completo. Eles não abriram, mas conversando com o pessoal, sempre existe a possibilidade. Eu acho que se tiver interesse, eu acho que seria uma versão muito legal. Não só a diesel, mas também você ter uma versão flex com tração 4x4. quando chegou na hora das perguntas, a gente papai ficou tentando catar a informação deles, aí o Fernão, que é o diretor de comunicação, lá falou assim, ô Camão, aguenta aí um pouco para o lançamento, vamos segurar alguma informação para o lançamento, não dá para contar tudo. Exato. Então, em maio, quando eles lançarem oficialmente o Compass, a gente vai ter muito mais coisa, mas já temos bastante informação, eles já revelaram aí o carro, o design, então já dá para ter uma boa noção. E o que eu acho principal, a principal novidade, a grande novidade para mim é o novo motor que realmente está chegando aí. Finalmente! Se você ver, é um motor 1.3, comparando até a Volkswagen, tem um motor 1.4 turbo, que tem 150 cavalos e 250 Nm de torque. Eles com um motor menor ainda, eles estão com 185 cavalos com etanol e 270 Nm de torque. Ou seja, é um motor que tem muito mais potência e torque do que a concorrência. Parece que é um motor turbo dessa cilindrada mais potente que tem aí no mercado. Isso também representa uma coisa, além de desempenho, parece que ele tem muito bom, o consumo dele é muito bom, porque ele foi desenvolvido visando principalmente também o consumo. Ele tem o sistema multi-air, quer dizer, das válvulas, que é tudo por... É a ar, né? O sistema todo funciona ar e óleo, o movimento das válvulas. É um motor moderníssimo, tem quatro válvulas por cilindro, injeção direta, quer dizer, é fantástico o motor. agora, tudo bem, isso nós estamos falando pelo que a gente viu da ficha técnica, do que eles falaram, do que eles contaram. Vamos ver na... No teste mesmo. No teste mesmo, né? A hora que for lançado o carro, a hora que a gente for andar, vamos ver se é isso tudo mesmo. Eu acredito que sim, eles não fariam besteira. Duas coisas. Uma, a Débora Costa falando aqui, eu achava que o Compass seria acima dos 200 mil reais. O que você achou desse preço? Lembrando que é um preço de lançamento, né, gente? É um preço de lançamento de uma versão que não é topo de linha. Já tem Compass que custam mais de 200 mil reais. Se você pegar as versões topo de linha, eles passam dos 200. Hoje em dia, a carga de 200 mil reais é carne de vaca. É, principalmente se vier aí com o quadro de instrumento digital, dependendo dos equipamentos de segurança que forem colocar, enfim, tudo encarece muito. Mas o que você achou dessa versão desse preço? Eu acho legal, acho que é uma versão bacana, que é, primeiro, é uma versão comemorativa, vem com esse novo motor, vem com essa central multimídia nova, já com essa plataforma, plataforma é fogo, né? É plataforma. Essa plataforma nova da Jeep. Tem o carregamento por indução. Mas eu estou perguntando o que você achou do preço. Do preço eu achei bom. O que a gente está tendo no mercado está sendo... É, eu acho que é uma relação com os benefícios. Me parece muito boa. É que a gente ainda não sabe tudo do carro. É, a gente não sabe tudo do carro. Precisa ver o que ele tem. Agora, a segunda pergunta que eu queria te fazer, saindo um pouquinho aí da Jeep, mas dentro, que tem gente perguntando se esse motor vai vir na Toro. Vai, vai vir na Toro. Na segunda, é o segundo lançamento deles. Esse motor vai acabar equipando a linha toda da Fiat e da Jeep futuramente, né, gente? Então, todos os modelos vão acabar vindo. A gente não sabe a ordem ainda. Muita gente pergunta, ah, e o motor 1.8? Esse motor continua no Renegade. Esse ano, o Renegade não vai ter modificação de motor. Ele vai continuar com o motor 1.8, que todo mundo conhece, o motor 1.8 Flex, né? Que tem 139 cavalos, com etanol. E o motor diesel, que também é de linha desde que eles foram lançados. Certo? Só o Compass é que agora só vai ter o motor turbo, o 1.3 turbo, o T270, e o motor diesel, que também todo mundo já conhece. Provavelmente, esse motor também, a Toro, só vai ser equipada com esses dois motores. O motor 2.4... Não sei ainda se o motor 1.8 continua na Toro. Provável que continue para ter uma versão de entrada mais barata. Mas o 2.4, o Tiger Shark, que eles chamam, que está tanto na Toro quanto no Compass, esses vão ser... Esses não vão existir mais. No lugar deles, vai entrar o 1.3 turbo, o T270. O Mascotinho aqui... O Mascotinho... O Mascotinho... O Mascotinho... Ele acompanha a gente aqui sempre no Instagram, perguntando se esse motor vai para os Peugeot Citroën. A gente cantou essa bola antes deles anunciarem a parceria. Antes deles anunciarem. E sim, tudo indica sim, né? É, olha, eu conversando com o pessoal, amigo, perguntei isso, e falei, bom, agora esses motores vão acabar indo para os Peugeot também. Não é? Peugeot, Citroën, faz tudo parte do mesmo grupo. Eu falei, olha, foi um investimento muito grande na fábrica lá de Porto Real, onde é feito o Peugeot, e provavelmente vão querer o retorno desse investimento que foi feito, né? De 500 milhões de reais que foi feito lá. Provavelmente, para acelerar, para aumentar as vendas, para justificar, para amortizar esse investimento todo, provavelmente eles vão ter que aumentar as vendas, claro. Certo? E para aumentar as vendas desse carro, nada como ter um motor, um motor turbo. Tecnicamente, esse motor novo cabe lá dentro. Certo? Não é? Um motor, ele é compacto. Então, não cabia, não cabia o motor 1.6 THP da Peugeot, esse motor 1.6 que é fantástico também, que tem 167 cavalos. Esse não cabia dentro do Cove, mas esse novo da Vires, melhor, da Stellantis, ele cabe lá dentro. Então, muito provavelmente ele vai entrar também nos Peugeot. E lembrando, ainda tem a versão 1.0 desse motor. Sim, que ainda vai ser lançado. Exato. Vinícius pedindo um abraço para o Nordeste, um abraço imenso para o Nordeste, que eu fico com saudade de estar vestindo desse país. Agora eu vou passar para frente e falar da nova central multimídia, da nova, na verdade, plataforma, que não é só a central, que é a Adventure Intelligence, que foi uma super novidade da Fiat aí que eles lançaram. Mas lembrando também que não é a maior novidade do mundo, é o tipo de plataforma que a gente já viu em várias outras marcas. O carro vai estar conectado, você vai conseguir conectar seu carro com o celular. Uma coisa bacana que tem, quer dizer, ele também vai ter o Wi-Fi nativo, eles fizeram, a Estelantes fez um acordo com a TIM. Então, quando você comprar essa plataforma que vem de série, na série 80 anos, essa plataforma, o novo sistema multimídia é de série, nessas versões de 80 anos. E opcional, para as outras versões, você paga além. É, dependendo da versão, vai de R$ 1.500 a R$ 2.500. Exato. Para você ter essa nova plataforma, esse novo sistema, esse novo multimídio. Certo? E ele, um negócio bacana, com a TIM, tem o Wi-Fi nativo, o Wi-Fi, ele é de graça durante um mês, e essa plataforma, ela é de graça também durante um ano. ou seja, depois de um mês, se você quiser continuar com o Wi-Fi, que permite que você conecte oito telefones simultaneamente, é muito legal. É o mesmo esquema da GM, não da Volkswagen. Então, você tem a internet dentro do carro, você precisa rotear o seu telefone. Exato. E aí, você pode conectar oito telefones com ela. O negócio legal, é que, tudo bem, dali um mês, se você quiser continuar, você vai ter que pagar. Tem os planos. Mas eles não deram os preços ainda. Do plano, deram já. Do plano da TIM? Do plano da TIM, já deram. Está aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Está aqui, o básico, que é de 5 GB, que permite a Audiobook, sai por R$ 30,00 por mês. O standard, de 10 GB, que dá Audiobook e Olá Podcast Lite, por R$ 50,00. E premium, de 40 GB, com os mesmos apps do anterior e Cartoon Network, por R$ 100,00. Mas o negócio legal que eles anunciaram, é que você pode fazer um plano familiar. isso é bacana. Ou seja, você pode colocar o Wi-Fi no seu carro junto com a sua conta, junto com a sua conta da TIM. Então, você faz um pacote só, porque é muito estranho, você tem a conta do teu celular e a conta do carro. Ué, por que não faz tudo junto? Acho que a TIM conseguiu resolver isso. Só que você vai ter que pagar depois de um mês. É, apesar de que a gente já falou isso antes também, quando veio a GM, quando veio a Vox, que o ideal seria que você pudesse escolher o plano da sua operadora. Tipo, a montadora fez uma parceria com a TIM, beleza. Você tem um pacote deles, ok. Mas se você não quiser usar, você pode pegar o seu chip da Oi, da Vivo, da Claro, e colocar o plano que você quiser lá. Eu acho que seria mais democrático, mais interessante. Mas também é um pacote muito legal. Tem outras coisas que a gente já viu nessas outras plataformas também. Você pode baixar vários aplicativos direto na central multimídia, sem precisar do espelhamento. Você consegue comandar o carro pelo telefone com essa plataforma, você tem o aplicativo. Você recebe também dados do carro. Tem o Alexa. quem viu que a gente ganhou no Instagram já achou essa ideia deles de lançar o evento. Quem não sabe é o Echo Dot, que é um aparelhinho e vem com a Alexa. Aquela que fala Alexa, toque música. E aí ela toca e é brilhante. A gente... A Jeep deu uma para a gente para anunciar o evento. A gente ficou assim, encantado, né? Mas principalmente pela ideia, para eles terem pensado fora da caixinha, né? Assim, de não ser só um e-mail. E aí eles fizeram isso porque eles fecharam uma parceria com a Echo Dot. Inclusive tem uma promoção de lançamento que você ganha, leva a Alexa uma necessaire e um chaveiro. E um chaveiro. Nesses carros dos 80 anos. Os primeiros vão ganhar. Os primeiros, é. A Alexa é muito legal porque o que acaba acontecendo é o seguinte. Como ela vai estar conectada com o automóvel, quer dizer, você está em casa à noite e você vira assim, Alexa, qual é o... Quanto de gasolina, quanto de combustível tem no carro? Ela, como ela interage com o automóvel, como essa plataforma permite que você interaja tanto com o seu celular quanto com a Alexa, ela te fala, você está com meio tanque, está com 3, 4, sei lá. Tipo, na sua sala, você está lá, tipo, nossa, eu preciso sair, não sei se tem gasolina. Aí você pergunta. Então, foi uma sacada muito legal, assim, tipo, eu achei, é o que eu falei, eles pensaram fora da caixinha, né, de juntar alguma coisa ali com o carro. Essa plataforma também é muito bacana, quer dizer, lembrando que essa plataforma nova deles, ela é gratuita por um ano, depois você também tem que pagar. Eles ainda não anunciaram os valores, ok? Ela vai ter valores diferentes, acho que deve ter variável. Sim, dependendo do modelo. da função, exato, alguma coisa assim. Mas isso ainda não foi anunciado. O negócio bacana é que ela tem um sistema de navegação próprio, ou seja, porque foi desenvolvido junto com a TomTom, que você quer, como se fosse um Waze, ou um Google Maps, só que tem uma grande vantagem. Ele, por exemplo, fala, bom, estou aqui em São Paulo, estou querendo ir para o Rio de Janeiro, para tal lugar. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Bom, o sistema, ele tomando por base a última média de consumo de combustível, o que ele vai fazer? Ele vai te dar o roteiro, estou na minha casa, vou para o endereço tal no Rio de Janeiro. Ele vai te dar o roteiro, como se fosse um Waze, você pode escolher o mais rápido, o mais longo, o mais curto, você pode, exatamente as mesmas funções do Waze, te dar onde estão radares, enfim, todas aquelas informações que a gente está acostumado com o Waze e o Google Maps, só que ele te calcula o quanto você vai gastar de combustível, se o combustível que está no seu carro é suficiente, se você vai ter que reabastecer, baseado na última média que está gravada no automóvel, ele vai te indicar qual posto que você tem que parar para abastecer. Qual o último posto para se abastecer antes de acabar o combustível. Isso eu achei muito legal. Isso é muito bacana. E te dar opções também de hospedagem e de comida, de parada de comida. Sim, aí é só você marcar lá e ele te indica essas coisas. Isso sim, já tem outros, mas eu achei muito legal isso do cálculo do seu consumo e ele calcular aonde você precisa abastecer, é o último posto, porque você tem uma noção muito legal de até onde dá para isso. que é o que eles chamam de mapa inteligente, né, para o sistema de navegação, ele pode ser em 2D ou 3D, vocês que escolhem, né, e outra coisa bacana, ele também dá todas as informações do carro, né, por exemplo, acessar dados do seu carro como nível de combustível, nível do tanque de combustível, quilometragem total, autonomia, se tem necessidade de recall, né, outra coisa bacana, quer ver, que ele tem, ele, ele pode, ele faz autorização automática de software e mapas, né, direto, você não precisa fazer, é só pedir, ele faz, ele avisa e você aciona ou não, localização do veículo permite que você no celular saiba onde está seu carro, né, você pode inclusive abrir e fechar as portas, isso tudo não é novidade, mas, às vezes, são coisas bacanas. Eles conseguiram, eu acho que a Fiat, assim, eles estão conseguindo recuperar o tempo perdido aí de um jeito legal, porque eles trouxeram várias coisas interessantes aí para chamar a atenção do cliente, porque está sendo, não está sendo, não está abrindo o mercado, né, eles já tem bastante gente com esses sistemas, com os motores, com os sistemas, então eles tinham que chegar fazendo uma coisa legal. E chegaram, a grande novidade que eu acho do sistema deles é esse mapa, que é muito bacana, que é inédito, né, e a comunicação com o Alexa, né, esse também é muito bacana. O Paulo Andrade falou aqui que o carro virou um autobô, autobote. Outra coisa bacana que o sistema tem é a chamada de emergência, você pode, em qualquer momento, aquele SOS, tem um call center do Adventure Intelligence, porque é por isso que você vai ter que, vai ter que pagar depois, que é igual o One Star, né, o One Star no começo também tinha isso, agora eles colocaram também nesse, nesse, nesse sistema, no Adventure Intelligence. Então, você chama, você pede socorro, enfim, ele te ajuda de alguma maneira em várias coisas, né, entendimento, de emergência, coisa e tal. e também, esse sistema já foi inaugurado pela Ford, no, no, acho que foi no Fiesta, não lembro se foi no Fiesta ou no K, e no EcoSport, ele tinha esse sistema, né, e tem a chamada automática de emergência, ou seja, se os airbags estouram, quer dizer, se os airbags entram em, são acionados, ele chama automaticamente, ele faz a ligação para o call center, e aí eles tentam entrar em contato com você para saber se está tudo bem ou não, e manda o socorro, já avisa o socorro mais próximo, inclusive ele rastreia o carro, você tem, ele tem um sistema de rastreamento, ele sabe onde está o carro, onde está a localização, ele manda o socorro para lá, que também serve para outra coisa, em caso de roubo, ele rastreia também o carro, isso é muito importante, então você avisa, olha, foi assaltado, levaram o carro, que eles entram, o call center começa a rastrear e avisa as autoridades. Mandar uma equipe. Duas coisas, agora para a gente ir para frente, antes da gente seguir em frente, o tal falou, o tal Martins falou que precisa melhorar o áudio, vocês estão ouvindo bem, está dando alguma interferência, alguma coisa assim, me manda aqui nos comentários, por favor. e a outra coisa, tem membro novo aqui, o Felipe Mazini, quem não sabe, a gente tem o espaço para membros, que inclusive em breve vamos lançar um quadro novo aqui no canal, os membros vão saber antes, vão receber antes, então quem quiser virar membro, está aí. Ah não, o pessoal falando aqui, o Marcelo está falando, então ouvindo bem, que o áudio está bom. Então, o áudio excelente, o áudio perfeito, maravilhoso, muito obrigado, meu povo. E agora vamos seguir falando, vou cair o água toda aí. Estou orrendo de você. Vamos seguir, então falando da série 80 anos, que vai vir o Compass em maio, mas que já tem, aliás, a gente estava falando da central, que ela já tem o Reneguês, que já está aí, né? Exato. Então, essa versão 80 anos, quer dizer, os Reneguês, você já deu o preço, né? Não, onde deu o preço do Compass. Demos o preço do Compass, mas você falou do Reneguês, que é de Atal. Não, eu falei que a Adventure Intelligence vai de R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00, dependendo da versão. O Reneguês, porque a Adventure Intelligence vem no Compass, só que ele só vem em maio, e ela já está disponível no Reneguês, então já dá para conhecer a central pelo Reneguês. Isso. Então, os preços sugeridos do Dico Reneguês, série especial 80 anos, Flex e Diesel, com o Adventure Intelligence, né? O Longitude, ele vai de 100, que é o primeiro, o Reneguês Longitude 1.8 Flex, custa R$ 123.490,00, o Longitude 2.0 Diesel, 4x4, R$ 1.64,590, e o BE4,590, exato. São só esses dois que são, é, são só essas duas versões do sério 80 anos. Então, fala de novo os preços aí, dos 80 anos. Fala de novo os preços dos 80 anos. Dos 80 anos. Então, vamos lá. Do Flex, 1.8 Flex, R$ 123.490,00. Do Longitude, R$ 164.590,00. Já podemos falar do preço dos outros. Sim, então a série 80 anos, lembrando, toda a linha vai ganhar essa série 80 anos, e a série vai estar disponível para o ano inteiro, não tem unidade limitada. Exatamente. Então, quem quiser a série 80 anos ao longo de 2021, vai ter disponível. O Rangler, o Jeep, série 80 anos, ele tem um preço sugerido de R$ 385.990,00, enquanto que o Jeep Grand Cherokee, meio milhão. Exato, os R$ 496,00, R$ 990,00. Apenas, gente. Meio milhão. Só isso. É redonda, né? Só isso. Essas alturas que são R$ 3.000,00, R$ 3.100,00 a mais. Nada, né? Por mais, por mais. Não sei por que eles não arredondam já de uma vez para R$ 500,00. Certo? E esses todos, a série especial, 80 anos, tem esses gadgets todos que eu falei. Tem a pintura diferenciada fora, certo? E dentro tem aqueles emblemas que a Camila já mostrou. A gente mostrou aí. São uns embleminhas identificando que 80 anos. Então, nada é revolucionário, mas é uma coisa legal identificar eles comemorando esses 80 anos de história. que eu acho mais revolucionário nesse lançamento todo, nessa apresentação toda que eles fizeram, foi realmente o anúncio do novo motor. Que acabou sendo uma surpresa para mim, o fato dele passar para... Passar dos 180 cavalos com o etanol. esperava que fosse isso, mas eu imaginei que eles fossem mantendo os 180, eles passaram para os 185 e acaba sendo mais potente do que a versão feita na Europa e nos Estados Unidos. Olha o Vinícius aqui querendo saber, eu reneguei de turbo, vem quando? Provavelmente o ano que vem. Porque o que acontece? Eles começaram a fazer o motor agora. Não é que dá para fazer, você fala, bom, então a fábrica está pronta para fazer. Ela não consegue fazer a capacidade para toda que ela foi planejada. A produção, tanto a de automóveis quanto de qualquer coisa, ela tem uma curva de ascendente. Quer dizer, ela começa com um número limitado, número pequeno e vai aumentando a produção ao longo do tempo. Então, até chegar na capacidade total, vai levar algum tempo, leva seis, sete meses. Principalmente o motor, é um motor novo, então tudo tem que começar, tem que azeitar a linha de montagem. Então, quer dizer, não é que dá para, bom, amanhã temos um motor, então tá, produz 100 mil motores para a gente equipar todos os modelos. Então, ela vem, vem aos poucos. Vai começar com o Compass, vai para a Toro, provavelmente deve vir no 363, o SUV-R, provavelmente deve vir com esse motor, certo? E o Renegade e os outros modelos viram para o ano que vem. Uma coisa que é importante a gente falar que a gente não falou, que a Fiat enfatizou que o Compass vai ser entregue em 30 dias. Eles estão se comprometendo que quando ele for lançado, a partir do lançamento, quem comprar vai receber o carro em 30 dias. E com a pandemia, a gente sabe que isso está difícil de acontecer, a gente até falou disso na live da semana passada, que tem muita gente quase com o fechamento das fábricas, com essas situações, que está complicado, mas eles enfatizaram, acho que é exatamente para um dos atrativos que eles encontraram foi se comprometer entregar o carro em 30 dias. Uma das que está sofrendo mais com isso é a Chevrolet, a GM, que praticamente já anunciou que vai parar de fazer o Onix durante dois meses. Por quê? Por falta de componente eletrônico. Isso está atrapalhando muito, muito a produção. E é um problema, não é só nosso, não, está no mundo inteiro, está faltando componente eletrônico. E alguns outros, tudo em função da pandemia. E agora, além disso, o que aconteceu? Como as fábricas pararam de produzir, todas as fábricas, de componentes, de acessórios, enfim, os fornecedores, todo mundo diminuiu a produção, tudo, agora está tentando voltar ao normal. Só que está faltando peça, porque também essas outras fábricas que fazem componentes, que fazem componentes eletrônicos, componentes de fornecedor, de fornecimento, amortecedor, pneu, essas coisas todas, também tem que aumentar a produção para poder alimentar. Certo? E o que está acontecendo é que as vendas estão maiores do que eles estão conseguindo produzir. Então, está pouco. Exatamente. O Henrique, falando aqui, que falaram em mil unidades preferencial para cliente JIP, não tem limite de unidades, mas eles fizeram um lote inicial de mil unidades, acho que de mil unidades para o Convus e de 50 para o Renegade, algo assim, é só um lote inicial, não vai ter limite de unidades para essa série de 80 anos. e tem as versões, tem o preferencial para o cliente JIP, inclusive, eles estão prometendo 100% da tabela FIP para quem já tem um JIP para trocar. Trocar. Exato. É bom lembrar isso, foi bom você lembrar, porque eles estão dando um agrado a quem já tem um carro da marca, certo? e está querendo trocar, então eles têm preferência, essas mil unidades são preferencialmente para eles, não quer dizer que sejam só para eles, preferencialmente são para eles, certo? Essas primeiras mil unidades, mas elas vão continuar e você pode comprar até o fim do ano e vai ter essa versão em linha, vai ter essa versão para vender. Exatamente. Aí, aqui, o Marcelo do Schene, do Schene, não sei como fala, me desculpa, Marcelo, e obrigado aí pelo seu apoio, perguntando, é mais arriscado comprar este motor novo? Se tiver a opção 2021 ou 2022, qual deveria ser escolhido? Ah, eu sou fã de novidades. Poxa, esse motor, olha, vou te contar, motor 1.3 turbo com 185 cavalos, olha, deve ser um foguetão e, com certeza, vai ser um motor econômico, porque tem uma cilindrada pequena, quer dizer, esse é o verdadeiro, é o verdadeiro down-size, os motores pequenos e de alta eficiência, tem muita potência e principalmente econômico. E, pelo que eu já vi, pelas características do motor, nossa, ele realmente é um motor muito moderno, eu te diria que com esse sistema multi-air que ele tem de acionamento das válvulas, para mim é o mais moderno que temos no mercado. E feito aqui, né? Isso que é legal. O Davi Chimada, perguntando se a gente tem o preço do novo Compass sem ser o 80 anos, né? Ainda não tem, porque ele ainda não foi lançado. eles liberaram as imagens do 80 anos, mas que já é o novo Compass, porque a pré-venda já está aberta. Exato. Que era um dia, o dia dos 80 anos da marca, que ela nasceu em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Eu falei disso no vídeo de curiosidades, gente, está muito legal, vai lá assistir. Vai lá ver, está bacana. A Camila explicou direitinho, inclusive, de onde veio o nome G. depois foi registrado pela Chrysler. Pela Willis. Pela Willis, desculpa. É que depois virou Chrysler. Ah, e tem toda uma história que a gente faz outro vídeo. A América Motors comprou. Mas, enfim, essa é uma história para outro dia. Para outro dia. Certo. E é bem legal. É. E o Kleber Lopes, boa noite. Ele queria saber das novidades da marca para as pessoas com deficiência. Eles não falaram nada na live, né, sobre o PCD. Esse é o problema seguinte, que já foram retirados todos os benefícios, né. Está muito difícil de você conseguir o benefício hoje. Mudou muito o chamado PCD. E algumas marcas continuam a oferecer o desconto da fábrica. para, inclusive, para todos os modelos. Não são todas que vão ter um veículo específico PCD. Até pelos preços, né, são carros caros. É, o que houve, a pena é verdade, foi o seguinte, de repente, o sujeito de um munho encravado, ele conseguia comprar um carro como PCD. e aí, sabe, chegou uma hora e cortaram a brincadeira. Porque, sabe, quem não precisava acabou comprando o carro. Quem não tinha uma necessidade, né, como muita gente precisa, certo? Quer dizer, todo mundo acabou sendo carne de vaca, né, todo mundo podia comprar um PCD. É, aí acabava complicado para pessoas que realmente precisavam, acabava ficando mais complicado. Enfim, está tendo que regularizar. todo jeitinho brasileiro e acabou fazendo... Eu quero até fazer um vídeo explicando melhor essa situação do PCD. Olha o Laerte aqui falando que parece ser muito bom, mas fico com o pé atrás com esses motores superdimensionados em relação à longa durabilidade, por trabalharem sempre no limite. Você não pode perder nossa live na semana que vem, Laerte. É tudo que eu tenho para te dizer. Vou deixar esse suspense aqui. Semana que vem, nove horas da noite, você esteja aqui, todos vocês, hein, mas você esteja aqui porque a gente vai falar só sobre isso. Exatamente. Tá bom? Vai ser bem legal. Deixa eu te dar um spoiler. Esquece os motores turbo preparados de antigamente, que antigamente o pessoal pegava o motor aspirado qualquer, tacava um turbo, aí envenenava o motor, aí daqui a pouco explodia tudo. Claro, o motor não era projetado para ser turbo. Hoje os motores são projetados. Inclusive, a gente fez um Camansi Responde falando sobre isso, você já pode assistir, já está aí no canal. que eu falei, se vocês ainda não estão sabendo os Camansi Responde, eu coloco na descrição o minuto de cada pergunta, então se você quiser ver só essa pergunta, é só olhar ali na descrição ou então assiste tudo porque tem muita notícia, muita informação legal também. E na semana que vem nossa live vai ser só sobre isso. Exato. Só uma coisa que eu quero te falar. Você acha que uma fábrica vai arriscar o nome dela em fazer um motor turbo que tem uma durabilidade menor do que a de um motor convencional? Só se eles forem doidos. Eu acho que doidos eles não são. Alguns podem até ser, mas em geral não. Tinha uma pergunta que eu queria fazer que agora sumiu. Tem que ver se acha. Ah, aqui. Estou achando aqui de volta. Pera. Pera. Aqui o Paulo Henrique. Boa noite, Emílio. Vocês são os melhores. Obrigado. Obrigada. De vez em quando eu olho para cá porque eu estou vendo a Camila achando as perguntas ali. Eu não entendi, Marco, a anunciação que você falou. O que o Marco falou? Fala de um em um milhão e eu não entendi. O que um milhão? Aqui. Boa noite. O Evandro. O motor 1.8 híbrido vai estar em quais versões do Renegade? Híbrido. Vai ser uma versão híbrida. Não sei. Eu sei que vai vir uma versão híbrida do Renegade. Ela vai ser importada. Vai vir da Europa. É o 4.1.x. Disseram que ia vir esse ano. Vamos ver. Exato. Mas vai vir no fim do ano. É. que com certeza não é o nosso motor 1.8. Davi Chimada. Ela vai ficar salva? Sim. A gente sempre deixa salva para vocês verem depois que às vezes tem gente que não consegue estar presente aqui agora. O Arnold Souza perguntou qual vai ser o câmbio. A gente já falou, mas conta para ele rapidamente. 6 marchas. O de 9 marchas só na versão diesel. Olha aqui, o de carona com mascotinho ele é deficiente. Ele tem um canal que ele fala mais sobre o PCD. Então já podem buscar informações lá com ele. Depois a gente o mascotinho. Ele tem o canal de carona com mascotinho que ele fala sobre PCD. Então é bem bacana. É importante, né? O público que tem que ser olhado com carinho. porque eles têm que ter eu acho que tudo que permite que eles tenham a mobilidade que nós temos é bem-vindo. Então eu fiquei muito chateado com essa coisa das fábricas caírem fora do governo enrijecer as normas. Mas é o que eu falei, quer dizer, sempre tem o famoso Gerson, o negócio de levar vantagem em tudo. Então acabou banalizando isso. Todo mundo tinha um carro do PCD. Exato. O Gerson falando do Volkswagen. Vou dizer uma coisa para vocês. Vai no canal do Garage do Jabulas. Lá no nosso site tem matéria também sobre o Volkswagen. Mas vai lá no Garage do Jabulas ver o vídeo que ele fez sobre isso. Só o que eu te falo. Juliano Rocha perguntando das cores disponíveis do Jeep. Você tem aí escrito? Não é só preço que a gente falou. Tem várias cores disponíveis em cada versão. Eu acho que é sério. 80 anos é só preto. Não é. Não é. Não é. Eu falo com muita certeza. Eu achei em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Dentro de cabeça. Assistência. Deixa eu ver. Eu acho já, já. Enquanto você acha. O Pimenta perguntando os motores turbo nos Fiat. Chegaram quando? Então, o que tudo indica é que o primeiro carro da Fiat é a Toro que vai chegar em breve. Ainda não tem uma data definida. Jeep Renegade 80 anos tem nas cores. A série especial está disponível nas cores. Preto carbon cinza antique prata billet verde recon azul jazz e branco polar. Eu queria muito ser a pessoa que dá nome para essas cores e faça o seu resto. São seis cores diferentes. Disponíveis. Isso no Renegade. Eu acho que em todos. Agora, por último, para a gente ir indo para a reta final aqui, eles também lançaram ontem o primeiro teaser do SUV de sete lugares. Vou abrir aqui para vocês. Espera aí. Está a maior curiosidade é o nome. Eles já deram uma pequena dica aí no vídeo de qual vai ser o nome e aí já tem muitas especulações. Coloquei até no nosso Instagram ou para o pessoal. Olha aí o teaser. Para ir chutando. Pode chutar aí. Esse aí é o teaser do SUV de sete lugares que chegará esse ano ainda. Chegará em breve. Aparecem duas letras. São o E e o R. E aí tem muita gente falando que pode chamar Wagoneer porque lá fora já tem um jipe com esse nome. Já há muito tempo tem a Wagoneer. Então acham que vão trazer esse nome também. Foi um dos primeiros SUVs para o mercado. Wagoneer. Tipo Wagoneer. É legal. o nosso enciclopédia aqui para contar as histórias. Olha aí. Parece um pedacinho. Mas não sei. Vou colocar aqui de novo. Eu acho que a letra antes do E não é outro E, gente. Vamos prestar atenção aqui. Vou virar para você. Vou tentar dar um pause na hora para a gente especular juntos aqui. Mais um? Não dá para ver. Espera aí. Não, gente. Meu computador está me trollando aqui. Mas vai dar certo. Não sei. É um sombreado ali que não parece de um E. Parece uma letra mais redonda. Teve gente chutando Camper também. Quando? Camper. 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 Não sei. Vocês têm algum... Ah, tem gente que... Comander. Commander. Commander. Eu acho que Commander tinha um Jeep chamado Commander. É, tem gente especulando aí. É, tem razão. E muita gente falando e já afirmando aqui que o nome vai ser Commander. Então, tem essas especulações. Eles estão deixando essa curiosidade aí no ar. Colocaram esse primeiro Tinder. Está certo, porque Vagonir já tem um modelo Vagonir. Está sendo feito agora. Não teria que ter dois Vagonir. um americano e o outro brasileiro. Exato. A mamãe colocando aqui me parece um C. Eu também achei que aquele sombreado parecia um C. Parecia uma letra redonda. Posso estar muito louca e uma mamãe também. Então, pode ser um D, né? Comander. Não, mas se a sombra é de um C não é de uma letra reta. Eu acho que eles estão querendo deixar a gente bem nessa discussão mesmo. E aí tem esse primeiro teaser e está aparecendo... O teaser deixou o carro bem elegante, assim, ele é bem... Vai ser um carro bem legal. Sete lugares. Vai ser toque. Esse também, fiquei sabendo, só vem com motor turbo e o diesel. Como o Compass. É. O Descorpion falando aqui vai ser price higher. Assim, o preço maior, né? O preço mais alto. Óbvio. Isso vai mesmo. Isso a gente já garante que vai mesmo. Hoje nós temos carros, né? Quer dizer, tem os SUVs aí, as SW4, as Blazer da vida. Está tudo mais de 300 mil reais. Cara, como é possível? 300 mil reais. Tem umas mais caras. Olha o Wesley aqui falando. Mas não seria o Compass de sete lugares? Não. Eles estão falando já tem um tempo. Muita gente pensou que ia ser um Compass esticado, né? Mas eles falaram, não, vai ser um carro de identidade própria. Exato. Eles fizeram, montaram o carro do zero, né? Vocês entenderam. Claro que vai ter muito componente. É lógico. Componente que é igual. Óbvio. Isso tem em todos os lugares. O Tecrose, o Nibus, o Polo, enfim, tem tudo. Tem vários componentes que são iguais, são intercambiáveis. Mas ele é um carro próprio. Enfim, vamos esperar de ser lançado. Que aí a gente vê o que realmente eles fizeram. Eles vão explicar. O Geocleste falando, seja qual for a letra, deve custar o alfabeto todo. É verdade. E o Alfredo perguntando aqui, quando vão entregar esse Compass do pré-lançamento, da pré-venda? Eles disseram, quando for lançado, eles vão entregar em até 30 dias. 30 dias, exatamente. Eles têm um compromisso. Isso eles anunciaram oficialmente. Lembra que o carro ainda não foi lançado, vai ser lançado o mês que vem o Compass. Exatamente. Eles só apresentaram, mostraram, porque era a edição 80 anos, que foi lançado o Renegade também. O Renegade já está à venda. Esse já está à venda. O Renegade, o Ranker e o Cherokee. Exatamente. Esses já estão à venda. É porque o Compass é um novo Compass, não é só o modelo 80 anos. É o novo Compass. Então vai ter todo o lançamento do novo modelo. Não é o Compass antigo com a série especial 80 anos. É o Compass novo com a série 80 anos. Certo? E o Fernando Franço falando que tem vídeo do Grand Commander na China em mercados asiáticos. Então, boa chance de ser. Boa. Também acho. Grand Commander. Possivelmente não terá o Grand, porque ele não é tão grande assim. Mas o Commander, com certeza, pode vir. Bem sacado. Joia. É isso mesmo. Exatamente. André Luiz, vamos encerrando, tá, gente? Pegar as últimas perguntas aqui. O André Luiz perguntando se tem previsão para os lançamentos dos modelos híbridos. Final do ano. Final do ano. Mas não tem data. Eles falaram que vem no segundo. Mais para o fim do segundo semestre. Ainda não tem data definida. Híbridos. Eu vi que são plug-in. Bem legal. Você enfia lá a tomada e carrega a bateria e anda um pedaço só com a bateria. Ó, Davi Lima perguntando. Vai manter a liderança? Creio que o Corolla Cross não será líder. Ah, sei lá. Ainda é um pouco cedo para a gente afirmar alguma coisa. A gente não sabe muito bem o futuro. Você vê que o carro mais vendido agora foi a estrada. Segundo lugar, o HB20. O Onix caiu para terceiro. Porque está ali como líder não sei lá em quanto tempo. Tem matéria no site. Tem matéria no site. Pode ir lá ver. carrosunramans.com.br. Gente, dá para ativar a notificação do site, para vocês saberem toda vez que tiver matéria nova. A gente coloca matéria no ar todo dia. Lembrei de uma coisa engraçada. Estamos virando igual aos Estados Unidos. Qual é o carro mais vendido nos Estados Unidos? Vocês sabem? Auto carro. É a picape. É a F-150. É o carro mais vendido que tem nos Estados Unidos. Na frente de qualquer sedã. Agora com a estrada, que vai ser... Acho que nós estamos imitando os americanos. A picape vai ser mais vendida do que a automóvel. A Cristina aqui... Calma, Cristina. A gente já falou do PCD. Eles não falaram sobre nenhuma versão PCD. Tá bom? Provavelmente, provavelmente, deve do Renegade. Mas, eles não falaram nada. Não deram nenhuma informação. Ah, central mundial cheque. Central multimídia nova do Renegade é 8,4 polegadas. 40 minutos depois. Alvo Branco, Artes Miniaturas. Vai ter alguma influência da Estelantes? Não entendi. a sua pergunta. Agora, o grupo todo é Estelantes. Tanto a Jeep, quanto a Fiat, quanto a Peugeot, quanto a Chrysler, quanto a Ram, quanto a... Enfim, o grupo todo virou Estelantes. A ideia da Estelantes é o seguinte. É um grupo, mas cada um continua com a sua identidade. Certo? Claro. Vai ter muita coisa que vai ser igual para todos. Plataformas, vários componentes. Isso faz com o quê? Com que os custos baixem. Porque se você faz a mesma plataforma para cinco marcas diferentes, você não precisa projetar cinco plataformas diferentes com uma, você faz cinco modelos diferentes. Então, a influência da Estelantes, a Estelantes é o grupo. É a mesma coisa que você pegar a Volkswagen. A Volkswagen tem o grupo, tem o quê? Tem a Audi, tem a Lamborghini, tem várias marcas que fazem parte do grupo Volkswagen. A Estelantes é a mesma coisa. A Estelantes é um grupo que reúne várias marcas. A gente fez também um vídeo só falando da Estelantes. Já tem umas semanas quando eles anunciaram. Então, dá uma olhada aí no canal que a gente explicou tudo sobre essa fusão. Está bem legal o vídeo. Para encerrar aqui, o Davi Lima está perguntando se o motor diesel da Jeep será atualizado este ano. Eu acho que não. Eu acho que o motor vai continuar igual. Eles não falaram nada. Mas eu imagino que a grande preocupação deles este ano não foi com o motor diesel e sim com o novo motor turbo. Que é a grande cartada deles. Eles foram os últimos a aparecer com o motor turbo. Coisa mais engraçada. A Fiat foi a primeira no Brasil a ter um carro com o motor turbo. Foi o 1º turbo, depois veio o Tempra turbo. E hoje, que está todo mundo com o motor turbo, eles foram os últimos a aparecer com esse motor. Os últimos não. Ainda tem mais alguns que estão precisando ter motor turbo. Os Peugeot, Citroën, Redom da Vida. Exatamente. Mais alguns aqui. Exatamente. E um beijo para Manaus que o Davi está pedindo. Beijo para Manaus. Não conheço. Legal. Vocês estão bem, hein? Poxa, com esse negócio de Covid. Vocês estão em baixa. Cada vez melhor. Cada vez menos casos. Que bom. Puxa vida. Que felicidade. É isso, gente. Eu estou vendo algumas perguntas aqui que a gente já respondeu ao longo da live. Então, para a gente não ficar repetitivo e não ficar maior do que já está, volta aí e assiste. Tem muita informação. A gente falou tudo que tinha para falar das novidades da GIP, que eles apresentaram ontem. Tá bom? Então, falamos, para recapitular, para quem chegou depois. A gente falou do novo Compass. A gente falou da nova plataforma da Central Multimídia, a Adventure Intelligence. da GIP. Falamos da série 80 anos com preços. Tem gente perguntando preços. Falamos sobre os preços. E mostramos o teaser. Falamos do teaser do SUV de Sete Mugares, que eles mostraram ontem também. Tá bom? Tudo aí. É só rebobinar, você assiste tudo. Exatamente. Rebobinar é coisa de velho, né? Exatamente. Quando eu era criança, eu rebobinava também. É verdade. Eu sou velha. Tinha fita cassete, tinha que rebobinar. Enfim, gente. Não vou falar disso ou não. Tá bom? Então, ó... VHS. VHS. Isso que eu queria lembrar. VHS. Então, ó... Não tinha fita cassete. É. São músicas diferentes. Seguinte. Terça-feira que vem, que nem eu falei, vamos falar... Não, tudo bom? Vamos falar só sobre os motores turbo. Então, muita gente tem dúvida. Vamos ter um convidado especial. Vou deixar aí no ar. Fiquem atentos nos stories aqui do YouTube e do Instagram. Vamos falar só sobre isso. Vai ser bem interessante. Muita gente ainda tem dúvida. Então, vamos tentar tirar todas na live de semana que vem. Terça-feira, nove horas. Mesmo bate local, mesmo bate horário. Tá bom? Domingo tem vídeo. Aliás, quinta-feira vai ter uma PC do automóvel e domingo tem Camanzi Responde para vocês. Exato. E, ó... Estão querendo ver se vocês acertam quem será esse convidado especial. Isso aí. Manda aqui agora nos últimos segundinhos ou manda para a gente nas nossas redes sociais. É o cara do piso, tá? O cara que conhece tá ali na frente... Para que se não eles vão adivinhar no fácil. Tá ali na frente dos problemas. Ó, o Rodrigo pedindo para mandar um beijo para a Daniela Veloso e o Uberaba. Um beijo, Daniela. Ô, Daniela, um beijo. Um beijo para vocês todos. Pessoal, muito gracinha aqui, gente. Obrigada por todo esse carinho. Obrigado. Ó, o Tomás Vasco. Está anotado o convite. Muito bem. Então, a gente se vê terça-feira. E é isso, meu... Ó, o Marcelo, live muito curta. Mínimo três horas. Você está doido com quem joga a nossa cara? Pelo amor de Deus. Eu preciso dormir. Pelo amor de Deus. Velhinho dorme cedo. Daqui a pouco eu durmo aqui. Ó, tem um aqui que acertou o convidado, hein? Só um. Não vou falar quem é. Vocês adivinham aí. Tá bom? Beijão. Beijo, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Ah, calma. Antes de encerrar só, o Nilo perguntando quando farão o teste de drive do carro. O carro nem foi lançado ainda. Mas assim que eles estiverem disponível, a gente pega para testar. Tá bom? Tchau, Dani. Um abraço. Beijo, beijo. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite.